Como proteger seus dados desses ataques? Algumas coisas que você pode fazer? Algumas dá para você fazer já, agora. Crie uma única conta para acessar cada serviço online. Por quê? Se o atacante ter acesso a uma conta, ele vai conseguir invadir apenas aquele serviço. Todos os outros estarão protegidos. É você distribuir ovos em diferentes cestas. Vai lá, faz isso agora. Se você tem um e-mail para vários serviços online, vai lá, cria novos e-mails e atualiza lá o cadastro. Substituindo o e-mail que está lá. Mas Anderson, eu tenho cadastro em 20, 30, 100 serviços? Olha, você pode segmentar por tipo. Por exemplo, você pode criar um e-mail para contas em sites de compra. Um e-mail para acessar corretoras. Um e-mail para acessar serviços de streaming. Já que hoje tem vários, né? Então, você vai segmentando por tipo, né? Tipo de serviço online. E vai criando, dedicando uma conta para cada um. Já vai distribuir seus dados e tornar difícil a vida do atacante. Uma vez que ele invade uma conta, ele não vai ter acesso a todas as outras. Crie e armazene senhas de forma segura. Criar senhas seguras e armazená-las com segurança. Seja no seu computador ou no seu smartphone. Porque, do contrário, a sua senha é o que protege as suas contas. Uma vez que você dá isso de bandeja ao atacante, facilitou a vida para ele. Ele vai invadir suas contas e você viu, né? O que acontece a partir disso, né? As consequências disso. E sempre que possível, associe um código de 2FA, ou seja, uma autenticação em duas etapas para essa conta. Por quê? Se o atacante conseguir, por ventura, ter acesso à sua senha, invadir o banco de dados lá, caso você não tenha armazenado com segurança, beleza. Você ainda tem aqui uma segunda barreira de segurança, que é o 2FA. Um código que muda a cada 30 ou 60 segundos. Que está em um outro aparelho, inclusive, de preferência, né? Então, adiciona dificuldade ao atacante e segurança, é isso. Você adicionar barreiras extras de proteção aos seus dados. Para que o atacante desista de roubá-los. Mas, claro, evite usar 2FA por SMS, né? Como você viu, o atacante pode ter acesso ao 2FA, seja pelo seu aparelho, através lá daquele golpe com o aplicativo malicioso, ou então, explorando a rede que não é tão segura, a rede celular que não é tão segura. Não há criptografia em mensagens de SMS. Então, evite usar aí 2FA por SMS. Se você tem isso cadastrado nas suas contas, vá lá e substitua agora. Se você tem isso cadastrado aí, no seu e-mail, na sua rede social, no Instagram, vá lá e altere isso agora. Troque para o 2FA por aplicativo, ok? Nem que seja o Google Authenticator. Utilize 2FA, autenticação, por aplicativo. Que é muito mais segura do que 2FA por SMS. Evite se conectar a redes Wi-Fi públicas. Por quê? O atacante, na verdade, ele pode se passar pela rede Wi-Fi pública. Você está lá no Starbucks, aí tem um atacante que ele cria uma rede, um hotspot, malicioso, com o exato nome, Starbucks VIP. Aí você vê lá, Starbucks VIP, opa, eu quero ser VIP, né? Aí você entra na rede do cara e é uma rede com o objetivo de coletar dados sobre o seu computador. Ou roubar dados seus. Por quê? Quando você se logar nessa rede, vai abrir uma página do atacante. E é um recurso nativo, seja para smartphone ou computador. E essa página pode se parecer muito com a página do Starbucks ou do lugar que você frequenta. Aeroporto, por exemplo. Mas, na verdade, é a página do criminoso prontinha para coletar dados ali, pessoais, sobre você. Credenciais, inclusive. Para fazer o seu pedido, informe aqui o número de CPF, e-mail, telefone. E se você achar que é o Starbucks, e se você confia nele, pode ser que você caia nesse golpe. Mas hoje, agora não. Agora você sabe que pode ser um golpe, né? Agora você vai ficar ligado, né? Ou então use uma VPN. Para que, pelo menos, o tráfego seja criptografado. E que ele não consiga extrair dados sobre o seu aparelho, por exemplo. Mas, ainda assim, ele pode te enganar com a página, né? Então, a VPN não vai te salvar da página falsa que ele vai criar. Mas, pelo menos, informações sobre o seu dispositivo, ele não vai obter. Seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais na internet. Mais uma vez, a sua privacidade, a proteção dos seus dados, da sua privacidade, vai ajudar na sua segurança. Porque quanto menos dados um atacante tem sobre você, menos munição ele terá para te atacar. Então, evite compartilhar informações, dados pessoais na internet. Onde que você vai no final de semana, o que que você faz, onde você trabalha, com quem que você se relaciona. Evite. Vai hoje mesmo. Vai lá nas redes sociais que você tem e elimine dados pessoais. Porque isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem. Poderá ser usado para te atacar. E encerre contas que você não está usando. Por quê? Tem uma conta lá que está parada, que você nem toca nela. Mas aí, vai ao atacante e invade essa conta. E sabe qual é o problema? Você não sabe que a conta foi invadida. Que você quase não acessa ela. Você quase não usa. Então, tem lá uma conta parada no Facebook, que você não está usando. Mas, vai ao atacante, rouba essa conta e começa a conversar com seus contatos, se passando por você. Começa a aplicar golpes, começa a anunciar produtos estranhos, para as pessoas que seguem você. E pode ser meia dúzia. Pode ser meia dúzia de gente. E ele pode fazer isso. E trazer prejuízos a elas. Então, você está lá, tranquilo. Aí, daqui a pouco, vem um colega seu, que você não vê há anos. Ó, te emprestei o dinheiro lá que você me pediu. Que dinheiro? Ué, você não foi lá no Facebook e pediu lá? 300 reais pelo Pix? Te mandei o Pix. E aí, vai me pagar quanto? Até se explicar que trata-se de um hack, talvez ele vá falar, ah, você está falando isso para me pagar, né? Entendeu? Então, porque quanto mais ferramentas automatizadas os atacantes têm à sua disposição, mais fácil fica para eles invadir contas assim. Invadir contas em massa. E você pode ser uma das vítimas, tá? Então, exclua contas que você não utiliza. Ou, pelo menos, se você não quer excluir, remova todo e qualquer dado pessoal nela. Porque, além dele poder aplicar golpes nas pessoas ali, uma vez que ele tem acesso à sua conta, ele vai coletar todos os dados pessoais que você associou a ela. Número de telefone, e-mail, certo? Então, vá lá e remova esses dados pessoais ou exclua as contas. Não vá usar mais. Se livra disso. Não vá usar mais.